Muitas das nossas culturas desapareceram e foram, como é que eu posso dizer, foram nativas culturas portuguesas, aqui é a Guiné-Bissau. Se você ver em todas as outras partes, é o S, Y, dois L, A, que é como se diz, se pronuncia, não é SILA, é SILA, eles mudaram isso, e quando o Y não fazia parte do alfabeto português, os dois L diziam espagnolos e não sei quanto, eles simplificaram a coisa. Talvez Guiné-Bissau com nomes mais compridos que os portugueses, os portugueses têm nomes compridos, mas o meu pai nunca aceitou. Há outros que da sua herança não ficou nada. E esse também é um dos aspectos mais violentos do colonialismo, isso de pretender lavar, despir as pessoas. Se eu tivesse que categorizar a nossa diversidade em dois grandes grupos, criaria uma categoria, aquela diversidade que é a nossa, multiétnica, estritamente africana, e uma outra que tem a ver com essas mesmas diferenças, mas que convivem com a presença do colonialismo durante tanto tempo aqui. Por exemplo, eu, eu sou manjaco, a minha etnia, sou manjaco do lado do pai, pepel do lado da mãe, mas tenho um trisavô português, por exemplo, tenho um bisavô caverdiano. O meu próprio apelido Costa não é o apelido africano, foi um apelido atribuído por causa do colonialismo. Havia necessidade de controlar a identidade dos que eram dominados na altura, de forma a fazer valer essa dominação e a fazer a perpetuar essa dominação. A história da Guiné é um bocado a história do caudal da guerra, quer dizer, muita guerra em muito pouco espaço de tempo. Repara, as guerras de pacificação começam no século XIX, mas essa mesma guerra transborda para o século XX e vai praticamente até 1950. Que, efetivamente, não permitiu que a colonização portuguesa fosse uma colonização efetiva. A Guiné-Bissau nunca trouxe colonos portugueses para que estabeleçarem a massa. Havia degradados, havia os funcionários administrativos, mas, digamos assim, a multidão burocrática colonial era diminuta, considerando mesmo profissionalmente a relação aos outros países. Enquanto que os franceses, ou os ingleses, eles tinham um sistema de colonização que chamaram de indirect rules. Ou seja, nós estamos aqui a colonizar, vamos aqui estabelecer no território colonizado uma lógica de gestão ocidental, mas vocês, no território onde vocês estão, ou para onde vocês são emburrados, vocês podem lá manter a vossa cultura, o vosso sistema político, etc. Desde que cumpram com as nossas leis, desde que nos paguem os impostos, desde que nos prestem vassalagem e desde que submetam a nossa soberania. Os portugueses não. Os portugueses não tinham meios económicos de fazer isso. Os portugueses, um dos fatores de submissão é exatamente a interiorização no negro, da ideia da sua inferioridade. Até 1973, a cidade de Bissau começava aqui, em termos de vida, em termos de infraestruturas e de feitos, então havia uma chapa a dizer Bissau e hoje este espaço é conhecido como chapa de Bissau. Só que naquela altura, na chapa de Bissau, havia um posto de controle, onde as pessoas tinham que apresentar guias de marcha, ou seja, guias de acesso à cidade de Bissau, e ninguém podia entrar aqui descalço. Todo mundo tinha que ter sapatos e a roupa bem vestida. Havia várias categorias de povos, de civilizados, de indígenas, dos gentios e dos grumetes. Nessa altura, quem tinha acesso à educação eram os considerados civilizados. Os civilizados tinham que ter a capacidade econômica, tinha que mostrar que tinham um emprego, uma família também que fosse batizada através da Igreja Católica e que tinha o domínio do português para reunir essa condição ou ter esse estatuto de cidadão, que muitos e poucos não tinham. Em termos de liquidação da nossa cultura, porque na era dizem assim, para ser pessoa, tem que saber escrever ou falar português. Se você não sabe falar português ou não sabe escrever, você vê que você não é nada, é simplesmente uma criatura, não fomos considerados assim. Então, isso é uma coisa mais para mim. Isso aqui é uma caderneta indígena utilizada na era colonial. E naquele tempo também, um cidadão oficial tinha que ter uma mesa no seu quarto. mesa e cadeiras, pelo menos uns pratos, para sentar e uma cama bem feita. Agora, nesse caso, nas tabancas, como não tinham aquelas condições, passavam essa caderneta aqui, que era uma caderneta indígena. E essa caderneta custava cinco escudos. Assimilados tinham todos os direitos, como um cidadão português. Então, a pessoa, para sair para o assimilado, tinha que saber dominar a cultura portuguesa. Assimilar-se mesmo. Tinha que provar, por exemplo, que já não praticam aquelas cerimônias tradicionais. Vestia como europeu. As mulheres tinham que desfrizar o cabelo, pentear, não tinham que fazer as tranças africanas. E até perguntava-se aos comerciantes se comprava bacalhau, grande bico. E isso tinha que provar isso. Os comerciantes falavam que esta pessoa comprava vinho tinto, almoçava ou tomava suas refeições na mesa, com garfo e faca, prato, para mostrar que assimilava. Havia um conjunto de serviços próprios para os indígenas e havia serviços para os assimilados. Por exemplo, a polícia, os tribunais. Tinha acesso aos tribunais só um cidadão do pleno direito, que tinha a sua espécie de identificação, que poderia recorrer ao direito português para resolver algum litígio. E havia a polícia da ordem pública. E para os indígenas, podia-se aplicar os seus usos e costumes. E nos casos em que tinham determinados conflitos, podia-se constituir o chamado tribunais privativos dos indígenas. E havia também o chamado Sipaio, que era a polícia administrativa indígena. O nome Sipaio veio do centro Sip... Está assim. Não sei se... Sim, sim. Há muito respeito pelos símbolos nacionais. A discriminação... Hoje estava a ler aqui, por acaso, um despacho de conferência dos administradores. As recomendações que estavam lá é... Negar ao indígena qualquer pretensão de se fia. É outra forma de discriminação. Isto é uma forma violenta. As pessoas têm o direito de sonhar, mesmo que não consigam concretizar. É negar isto com um decreto. E ser uma política... E ser de que ano? Em 1946. E vigorou até quando? Isto, se calhar, nunca foi revogado. O problema é que as condições, depois do início da guerra, alteraram-se. O estatuto foi revogado logo nos anos 50. Mas o regime continua a ser aplicado na prática. Até quando? Portanto, eu acho que até o fim da colonização, na prática se aplicava. A não ser depois da introdução da política de uma Guiné-melhor de António Sipínola. Porque aí já, mesmo em termos de manuais escolares, já se notava uma liberdade de acesso. Encontrava-se nas mesmas escolas. Alguma realidade africana começou a ser valorizada e tudo. Então, isso mudou um pouco. Os edifícios, a forma de morar, onde era pavimentado, onde havia eletricidade, eram exatamente os polos criados pelos portugueses, mas para eles, para viverem. Só habitaram portugueses, normalmente, poucos. Os que trabalhavam, alguns que trabalhavam com esses portugueses, mas acredito que muito poucos. Muito poucos. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Até pela própria arquitetura não está previsto isso. E, a partir do porto de Bissau, curiosamente, havia um muro para separar as populações africanas dos moradores. Por exemplo, em 1940, este muro ainda existia. Eu acho que foi derrubado quando, efetivamente, o nacionalismo começou a despontar. Não precisavam dar mais pretextos aos africanos para, enfim, acicatarem as ações de rebeldia. Aqui, nesse território, com o muro em Bissau, a pequena cidadela de Bissau, no início, os africanos prestavam serviços domésticos nas diferentes casas dos moradores portugueses. Havia um apito, e o apito era às seis horas, na década de 40 ainda. Fazia-se, alguém apitava e tal, e os africanos sabiam que era hora de saírem do pequeno espaço, que era a urbe colonial de Bissau. Portanto, apitava-se às seis horas da tarde, podiam entrar. E voltavam-se a apitar às seis horas da manhã, era o sinal de que podiam entrar para dar início aos trabalhos domésticos. Portanto, a presença deles era praticamente admitida apenas para os trabalhos domésticos que efetuavam. Ainda hoje, nós não temos nenhum impacto arquitetónico no país que se compare. Ainda temos o que é que é exatamente do estilo guinense e temos o que é que é exatamente do estilo português. Um exemplo é o Bissau Velho, estamos aqui vendo isto. Edifícios até hoje só deste estilo português, dizemos edifícios coloniais portugueses, só aqui. E na cidade de Bafatá. E na cidade de Bafatá de prata, não dá trabalho de anel, não dá trabalho de pulseiras, se tem visitas não está convidado como o Oribe, não está fazendo muitas coisas, a gente diz que não é bem festa, mas quando o Colombo, não é bem para bem fazer uma visita na Guiné. Não está fácil para forçosamente, sem pago, qualquer trabalho que tenha já difícil, não tem o que vai fazer, não tem o que vai cumprir, é um país independente e muito importante, para ver a boca sofrer o que é que ela não sofre, isso é importante. Uma história que me marcou imenso, quando eu era pequeno, meu pai me levava sempre à nossa tabanca, em Caió, e eu quando ia lá aproveitava para ouvir as histórias do meu avô, e estava a aprender nas aulas de História as datas da abolição da escravatura e tudo mais, e aquilo era dado com tanta propriedade que um estudante acreditava que a escravatura tinha de facto acabado naquela data, não é? E depois eu ia à tabanca, e numa das conversas com o meu avô, o meu avô falar dos tempos que já se tinham passado, disse-me que entraram na tabanca e agarraram jovens, que ele era jovem na altura, para construir a estrada que me levou até ele, então eu fiz as contas, o meu avô foi escravizado numa altura posterior à data da abolição da escravatura, não é? E aquilo me marcou imenso e abriu-me outras perspectivas sobre a dominação, ou seja, a coisa não foi tão clean, não foi tão higiênica como os livros de História apresentam. Nós praticamos o culto muçulmano e havia muitos católicos aqui, mas dávamos bem, 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 bem. Os meus pais e os padres davam muitíssimo bem, católicos eram mais privilegiados, porque os padres tinham mais consideração do que ser religiosos muçulmanos, padres católicos é porque tinham mais consideração, tinham mais consideração para o governo. Eram mais considerados do que os irmãs? Eu tenho certeza absoluta, eram mais considerados. Em Catia havia duas escolas, uma escola dita oficial, para os filhos dos funcionários, dos comerciantes, da gente dita civilizada. E uma outra escola, que era a escola missionária. Como eu não tinha meu lugar na escola oficial, o meu pai tomou a decisão de nos pôr na escola missionária. Só que isso não era fácil, porque na escola missionária, era mesmo uma escola missionária, tinha que ser cristão. O meu pai, os meus pais, são muçulmanos, praticantes. Permitir a conversão, porque aquilo era, de facto, uma conversão, era criar conflito no seio da comunidade, porque isso não é aceite. Mas o meu pai disse que se esse é o preço que eu tenho que pagar para vocês ir à escola, vocês vão. E então, eu vivi nessa dualidade de cristianismo e uma escola corânica, escola corânica, e ao mesmo tempo uma escola missionária católica. E aprendi as duas religiões ao mesmo tempo, pratiquei as duas religiões ao mesmo tempo. Eu vi a religião como uma obrigação, não uma opção. Eu tinha que fazer. Eu chumbei, por exemplo, uma vez, não porque tivesse tido mais notas, mas porque faltei mais vezes à missa do que era permitido. Nenhum dos nossos que estão aqui não vai esquecer daquele massacre de Pindigte. E quando as pessoas vieram a criticar de que eles trabalham mais, mas não recebem nada. Então, isso é uma marca que nenhum guinense não vai esquecer disso. Quando acontece o massacre de Pindigte, em 1959, aí as consciências abrem-se e cria-se um maior sentimento de medo. Eu, por acaso, assisti indiretamente o 3 de agosto, porque já trabalhava na altura. O meu pai, portanto, não tinha uma capacidade financeira maior. Então, eu empreguei-me num despachante oficial. E, então, era encarregado, talvez porque tinha mais instrução, de ir levar as receitas do dia para a Casa Gouveia. Fui depositar o dinheiro e, às tantas, sentiu-se umas corridas e tal para a Casa Gouveia. O Carreira, que era um português de origem capo-verdiana, que era um dos altos funcionários da Casa Gouveia, decidiu chamar a polícia para regular um problema porque havia reivindicação e as pessoas diziam que não iam receber os seus salários porque eram muito baixos. E, entretanto, vieram os militares e, mais tarde, ouviram-se os tiros e isso deu origem à morte de muita gente. O dado oficial é de 50 marinheiros. Morreram muitos e isso mudou a relação, digamos, entre os guinenses e os portugueses. Que havia racismo, sem dúvida, que havia discriminação, sem dúvida, que havia segregação feita de uma forma inteligente, entre aspas, e sob repetição. Havia, claro, havia diferença de tratamentos. Como é que eu ia explicar isso? Com a menina do lado não se sentia, a diferença de tratamento não existia. Mas quem não estivesse nessa piscina, claro que se percebia que o tratamento seria diferente. Durante o tempo colonial, vi os meus pais relacionarem-se com portugueses, na altura, colonos. Agora, vendo de outra forma, posso até achar que é ridículo. O meu pai nunca falou, criou. Eram assimilados os seus pais? Eram. O meu pai era o primeiro oficial do sistema do funcionalismo público. A minha mãe era doméstica, mas, pronto, vinha de uma família mais ou menos, portanto, do lado do pai, um senhor conhecido, cabo-verdiano, portanto, é tal história, não é? Não havia aqui, exatamente, famílias brancas, portanto, que constituíssem uma elite por si e que pudessem, talvez, ter um tratamento diferenciado. Tudo isto permitiu, de facto, que não houvesse esta dicotomia preto-branco tão acentuado. Mas houve de outra forma. Houve em relação ao cabo-verdiano. E em relação ao cabo-verdiano, isto nós ressentimos. Ressentimos porque, mais facilmente, somos assimilados aos cabo-verdianos, lá está, mais uma vez, por força da educação, por força de alguns traços culturais que herdámos, e que, portanto, ressentimos isso. Mas ressentimos numa perspetiva em que o guiniense autótono tem um maior ressentimento em relação ao cabo-verdiano do que em relação ao branco português. Porque o cabo-verdiano foi a face visível da repressão colonial portuguesa. Fazia a interface, digamos assim. Era o intermediário do branco. E tudo isto teve o seu reflexo. Aliás, não é por acaso que, anos depois da independência, acontece o golpe de Estado de 80, que, claramente, foi um golpe anti-cabo-verdiano. E isto eu lembro-me perfeitamente e disso ressentimos-nos muito. A minha mãe, por exemplo, que era enfermeira-chefe aqui no Hospital Simão Mendes, conta que das primeiras coisas que ouviu, logo nos dias a seguir ao golpe, foi cabo-verdiano, vai para a tua terra. A política que Portugal praticou na Guiné-Bissau foi, claramente, a política de deverir para melhor reinar. Houve casos em que os portugueses tiveram o desplante de colocar fulas, por exemplo, a dirigirem os manjacos, manjacos a dirigirem bisagós, provocando, por exemplo, movimentações de etnias dos seus espaços, do seu habitat natural, com o propósito, efetivamente, de os dividir. Não podemos esquecer que a formação ou a forma como agora as etnias, o povo da Guiné-Bissau, se relaciona entre si, também teve muito a ver com o colonialismo, a visão que nós temos de que há, por exemplo, uma etnia, um grupo mais brando, um grupo mais próximo português, há outro que é mais rebelde. Agora já não se fala tanto, mas daí há uns tempos atrás falava sempre da presença massiva dos balantas nas Forças Armadas, portanto, fazendo já uma reflexão sobre as marcas atuais disso. Mas isso é normal, porque os balantas foram sempre povos que não conseguiram se relacionar com portugueses. Quando apresentei há quatro anos atrás a minha família da mulher com quem queria casar, é muçulmana, é fula, mas é um outro ramo de fula, tantos argumentos que eu não ouvia. falava assim, ah, os nossos avós desaconselhavam isso, já não sei o que eu canto assim. Por quê? Porque era uma pessoa diferente. Isto é discriminado, sabe? Isto ainda acontece. Estou a falar há quatro anos. Estou a falar de pessoas minimamente instruídas, mas quando se mexe nestes casos, sempre vem disso. Ainda se fosse, então, eu querer casar com uma papel cristã, o barulho ainda seria maior. Quando você não tem um Estado que permita a um país como a Guiné-Bissau aceder à modernidade, as pessoas fazem rapidamente retornos ao seu grupo de pertença. E há estratégias para isso, há estratégias para o balanta, há estratégias para o fula, há estratégias para o muçulmano, há estratégias... E cada um deles, quando nós pensamos aquele que tem menos essa conotação, por exemplo, dizemos que o manjaco tem menos essa conotação, porque é uma etnia que já conhece a imigração há muito tempo. Mas quando vamos ver às vezes, como eu faço às vezes exercício, de questionar o poder e certas decisões, quando eu sou manjaco, o presidente que é manjaco tem essa decisão, eu sou lial a ele, porque ele é manjaco, não é porque ele tem razão. E vai-me dizer que não acabou o racismo? Não acabou, são outras formas de racismo. Em três jovens làns'rs. É o templo do nosso povo, a nossa boneca triunfa a tránsito... A nossa lei trinfa a tránsito, estímulo a cránsito, estímulo a cránsito, estímulo a concluir... Obrigado.